Os senhores chegaram até aqui, pelas suas próprias pés. Ninguém, absolutamente ninguém, os convidou. E nenhum, nenhum dos senhores é bem-vindo aqui. Preparem suas almas, porque os seus corpos já nos pertencem. Eu declaro aberto o nono curso de operações especiais. Nunca serão! Música TENÇA! 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 TENÇA a porra! TENÇA! TENÇA a porra! TENÇA a porra! Cadê o vapor? Cadê o vapor? TENÇA a porra! TENÇA a porra! TENÇA ai no meio! Alinha todo mundo aqui na minha frente! Vai ter rápido! TENÇA a porra! TENÇA a porra! TENÇA! TENÇA a porra! Bota a cara aí, isso aqui ó, bota a cara aí, tá vendo isso aqui, tá vendo esse buraco aqui, quem matou esse cara aqui, quem matou esse cara aqui, você não viu, você viu, você viu, quem matou, pode falar, pode falar, fala, 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 quem matou, um de vocês é o caralho, um de vocês é o caralho, quem matou esse cara, quem foi você, seu piado, é você que financia essa merda aqui, seu maconheiro, seu merda. A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz, é você que financia essa merda, seu piado, é você que financia essa merda, seu piado. Música Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Bota ele no saco. Bota no saco. Nossos homens são formados na base da porrada. Vinte e três. Você tá sem bandoleira? Uma altura dessa no campeonato, o senhor tá sem bandoleira? Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baleado, o seu atraguece fuzido vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor. Vai enfiar no cu? Não, senhor. Então bota a porra da bandoleira! Porra! Vinte anos de curso, porra! Estamos cantela preta, fale o que quiser. Nós estamos verdadeiros, pegadores de mulher. Estamos cantela preta, fale o que quiser. Nós estamos verdadeiros, pegadores de mulher. Nós estamos verdadeiros, pegadores de mulher. Estamos cantela preta, fale o que quiser. Nós estamos verdadeiros, pegadores de mulher. Estamos cantela preta, fale o que quiser. Nós estamos verdadeiros, pegadores de mulher. Estamos cantela preta, fale o que quiser. Nós estamos praticamente 넘 pensando, chegadores de mulher. Se encontrar, fale o que quiser jogar. Nós estamos JONES! Se encontrar assim. Either as coresense, pâncer Bes junction. Talvezモ de gare o que quiser. Para cdg A princípio são que se defendem do Karate dg Para cdg Aplificação e se defenda do Karatete 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 Amplifico o chão e se defenda do cara Os barriões, os barriões do universo O seu destino, o seu destino é combater O seu destino, o seu destino é combater Os barriões, os barriões do universo O seu destino, o seu destino é combater Os barriões do universo O seu destino, o seu destino é combater É combater O seu destino 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 é combater Alô, palhaço Sai todo mundo aqui Não tem papo Essa é mais uma produção Não tem papo Pode fazer bem sim Mas essa é mais uma produção DJ Renato É sucesso É sucesso É sucesso Tão gostão! Me perda, me perda! ATJ É SUS TÃO GOSTADO Ressuscitação gostalou, me perda, me perda, me perda, me perda, me perda, DJ Ressuscitação gostalou, me perda, DJ Ressuscitação gostalou, me perda, me perda, me perda, DJ Ressuscitação gostalou, me perda, 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 me per DJ, DJ, DJ Ressuscita, ressuscita, são gozão, são gozão, são gozão, são gozão, são gozão Liberta, DJ, 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 DJ Ressuscita, são gozão, são gozão, são gozão, são gozão, são gozão, são gozão Liberta, DJ Ressuscita, ressuscita, são gozão, 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 são gozão DJ É su POL stores DITAS CAN GO SI Tão gostão, tão gostar, louco Li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-lieta A DJ, 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 DJ